No Giro Azul desta segunda-feira, o surpreendente e espetacular desfecho da Yemalub R3 Blue Crew Cup South America em Goiânia. Yamaha conquista vitórias e títulos no Arena Cross Brasil. Estamos na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Giro Azul, e também no YouTube. Inscreva-se no canal, curta nossos vídeos, deixe sua mensagem, aproveite a vida nas curvas do Giro Azul! Começando o Giro Azul de hoje, claro, com o tema central da grande decisão da Yemalub R3 Blue Crew Cup South America. Final decisão do título lá em Goiânia, decisão dos dois títulos da classe Talent para pilotos de até 22 anos e da classe Cup para pilotos de até 23 anos. Eu tive a felicidade de estar lá por perto, agradeço a hospitalidade dos goianos, da administração do autódromo, das pessoas da Yamaha, dos pilotos, das equipes. Foi muito bom estar com vocês, obrigado pelo carinho. E já começamos com a decisão das corridas de sábado, né? Na classe Cup, o campeão do ano passado, Rafael Rizada, desembarcou em Goiânia com 24 pontos de vantagem e 50 possíveis nas duas corridas, uma no sábado e outra no domingo. E eu achei, inclusive, que o Rizada tinha boa chance de fechar esse título no sábado. Faltavam dois pontos para que isso acontecesse, mas queimei minha língua logo de cara porque ele teve um problema técnico e não conseguiu largar. Com isso, a concorrência avançou em cima da diferença na pontuação. Vitória do Williams Peewee, que era terceiro colocado no campeonato com 39 pontos de atraso, recuperou 25 na primeira colocação, diferença caindo para 14. E caindo para 14 também para o vice-líder Guilherme Soares, que foi o sexto colocado, marcou 10 pontos. Claro, o Rafael Rizada dormiu muito mal de sábado para domingo, decepcionado com tudo o que aconteceu, mas ainda assim, os seus 14 pontos davam uma certa tranquilidade com 25 no horizonte na última corrida do ano. E ele largou bem, subiu para a quarta colocação e, com isso, parecia que estava com o título na mão até que ele foi ao chão, se machucou, foi levado para o centro médico e a corrida continuou. O Peewee querendo repetir a façanha do sábado, onde ele venceu à frente do pelo ano Gonçalo Augusto na terceira colocação, outro piloto estrangeiro, o argentino Juan Vieira. E o Peewee tomou a ponta seguido do Marcelo Schaaf, também piloto do Brasil, os dois andando muito bem, se destacando na prova, até que caiu aquela tradicional tempestade do Planalto Central, bandeira vermelha, prova interrompida, preocupação para a direção de prova, que ficou para decidir o que fazer, pontuação pela metade, pontuação integral, mas como não tinha ainda mais de 75% da corrida, eles resolveram fazer uma nova largada para 5 voltas decisivas. Olha que situação, sem o Risada e com a equipe AD78, que fornece o equipamento para a Copa Yamalube, para a Yamalube R3, tendo que fazer uma operação de guerra, de trocar duas rodas de 24 motos em poucos minutos. Eles fizeram com sucesso, e era uma operação de risco, porque envolve segurança para os pilotos. Eles voltaram para a pista, para essas 5 voltas, e mais uma vez, o Peewee, que saiu na primeira posição, porque valeu a classificação da volta anterior, comandou o espetáculo, parecia que ia ganhar as duas competições, tanto a prova do Brasil quanto a Copa Sul-Americana, até que o Peewee, a duas voltas do final, foi para o chão e levou com ele o segundo colocado, que vinha muito junto, o Marcelo Skaff, que também teve um problema médico, está se recuperando, desejamos pronta e completa recuperação para o Marcelo Skaff, e infelizmente os dois não pontuaram. A vitória foi do Bruno Ribeiro, que já tinha feito uma grande exibição na corrida anterior, e com esse resultado, o Guilherme Soares, que teve o título na mão, precisaria de uma terceira colocação para conquistar realmente o campeonato, não conseguiu essa posição, e o Risada, que estava lá desolado, com dores, porque ele fraturou a clavícula, foi avisado de que era o campeão, ou seja, marcando zero pontos de 50, ele conseguiu o bicampeonato na Yamaluba R3 Blue Crew Cup South America nessa Classic Cup. Eu nunca vi nenhuma corrida assim, já assisti centenas de corridas, mas nunca vi um título decidido dessa maneira, e a diretoria da Yamaha, que lá esteve, o Hélio Ninomia, o presidente Kobayashi, ficaram muito impressionados com o nível da disputa, com a intensidade da disputa, que foi essa Classic Cup, mas não foi só na Cup que tivemos grandes disputas, e com esse resultado da Cup, o título da Copa Sul-Americana ficou com o Gonzalo Augusto do Peru. Parabéns ao peruano, que demonstrou grande evolução técnica ao longo da temporada. Parabéns mais ainda para o Risada, que disse que papai do céu ajudou, papai do céu ajudou e São Pedro ajudou também, né, Risada? Mas foi muito bom e você conseguiu essa vantagem pelo trabalho feito ao longo da temporada. E na Classe Talent, a diferença do líder, o Gustavo Manso, de Barueri, interior de São Paulo, para o segundo colocado, Kevin Fontainha, era de 19 pontos também, uma diferença expressiva, e o Gustavo, no sábado, fez uma grande prova, melhor ainda fez o Cacá Fumaça, que ganhou do Manso por um milésimo de segundo na linha de chegada, mas a segunda colocação garantiu o título para o piloto paulista, e o Gustavo agora vai ter uma parte, né, 60% da inscrição da Yamaha R3 Blue Crew Cup Europe 2022 paga pela Yamaha como prêmio pelo campeonato, e ele vai competir na Europa no ano que vem. E no domingo tivemos a disputa pelo vice-campeonato, que também dá um subsídio de 40% nessa inscrição, e ficou com o piloto Kevin Fontainha, paulistano, de 15 anos. Você vê o Gustavo Monso, 17 anos, conquistando o campeonato. Na segunda colocação, um piloto de 15 anos. Na corrida, a vitória foi do Renan Fui, primeira vitória do Fui da temporada, e com esse resultado tivemos um brasileiro como campeão da Copa Sul-Americana, resultados realmente muito importantes para a carreira desses pilotos, e a Yamalub R3 Blue Crew Cup South America, trazendo os primeiros passos dos pilotos jovens, e retornando com os pilotos experientes na pista, no caso da Clássica Cup. Quatro corridas sensacionais, fechando uma temporada incrível, mas não foi só lá que tivemos vitórias da Yamaha. Tivemos também no Arena Cross Brasil, grande final em Miami, em São Paulo, vitória dupla do Enzo Lopes, brasileiro que corre de Yamaha nos Estados Unidos. Ele ganhou as duas corridas da 250 da MX2, colocando volta no segundo colocado, chegou a fazer isso numa das provas, e o Enzo ganhou as duas provas, mas ele não pontua no campeonato, porque mora fora do Brasil. Com isso, o título foi para outro piloto da Yamaha, o Pepe Bueno, que é da equipe Monster Energy Yamaha Geração, faturou esse título no Arena Cross, um título muito importante para o Pepe. E na MX1 450 também tivemos vitórias azuis com o Paulo Alberto, que foi o campeão do ano passado, infelizmente ele sofreu um acidente numa das corridas, e por conta disso não conquistou o bicampeonato, mas foi ao topo do pódio, celebrou, assim como o Pepe, então foram realmente momentos muito importantes para a Yamaha nesse fim de semana, muito positivos, com mais vitórias, mais títulos, muitas celebrações, muita festa e merecida festa para todos os pilotos. E assim é a Yamaha, avançando, vencendo, conquistando títulos e acelerando nosso coração. Giro azul!